O que que tem na sopa do neném? O que que tem na sopa do neném? Mais um ano de repente chega ao fim Mais um ano para se comemorar Se faltou alguma coisa agora sim Todos juntos só podemos melhorar Nossa festa tem piano e bandolim Tem amigos, tem crianças e um coral Muita sorte pra você e para mim Bem que vem um ano novo especial Ah, sempre a vida vai Mas logo a vida vem E vem com alegria E vem com novidade A cada novo dia Amigos de verdade E vem com alegria E vem com novidade A cada novo dia Amigos de verdade E vem com alegria E vem com novidade E vem com novidade A cada novo dia A cada novo dia Amigos de verdade 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 Obrigado Amigos de verdade Calma Obrigada.